Oi, pessoal. Bem-vindos ao Em Dupla com Consulta. Meu nome é Lucas Leite e hoje nós vamos falar do livro recém-lançado do nosso amigo jornalista e pesquisador, o Roberto Simon. Ele acabou de lançar, já está nas livrarias do país inteiro e em book também, pode comprar online, que é o livro Brasil contra a Democracia, a Ditadura, o Golpe no Chile e a Guerra Fria na América do Sul. Então, segura aí que ele já vai explicar um pouquinho sobre esse livro, vai contar um pouco da história desse livro e de alguns fatos relevantes relacionados à política internacional do período em questão ali no meio do século XX, mais ou menos. Roberto, muito prazer em tê-lo aqui conosco, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu estou adorando o livro, é um livro sensacional. A gente já se conhecia desde o mestrado, o Roberto foi da minha turma de mestrado lá atrás, nem vou falar o ano, porque já faz um tempinho. Então, a gente compartilhou várias aulas e sempre vi que o Roberto era um cara genial e que realmente tinha um futuro muito próspero. E isso está sendo demonstrado por esse livro que recomendo demais que vocês já comprem e leiam também. Então, Roberto, vou parar aqui de ficar puxando o saco e tal e pedir para você se apresentar um pouquinho. Fala de você, o que você faz, o que você gosta, fique à vontade. Lucas, você tem que falar que na época do mestrado ainda tinha muito mais cabelo também, né? É verdade, que você não me ouviu, não. Não é verdade. Tudo bom, pessoal? Prazer estar aqui em dupla com consulta. Olha, eu digo que esse livro foi um projeto que deveria durar uns três anos, acabou durando quase oito. Uma investigação grande que consumiu boa parte da minha vida recente, que começou com uma série de dez reportagens. Na época que eu era repórter de jornal Estado de São Paulo, que eu fui ao Chile e fui investigar. Naquele momento era a eleição da presidente Bachelet, ela estava tentando voltar ao poder. E no Chile eu comecei a mexer em alguns arquivos para ver se achava alguma coisa de Brasil. E achei uma mina de ouro que gerou dez, mais ou menos dez matérias que eu publiquei no Estadão na época. E aí isso virou um convite de livro e para expandir a investigação ainda mais. Eu retornei ao Chile, fiquei bastante tempo no Brasil fazendo pesquisa. E aí, em 2014, eu me mudei para os Estados Unidos para voltar para a academia. E continuei o livro aqui. Então, o livro realmente é uma pesquisa longa de arquivos no Chile, no Brasil, nos Estados Unidos. Alguns historiadores me trouxeram arquivos de outros lugares também, tipo França, Inglaterra. E eu entrevistei também, sei lá, dezenas de pessoas. E é essa história que o livro conta. E enquanto eu estava escrevendo o livro, eu trabalhei também aqui nos Estados Unidos com análise de risco político, em consultoria. Trabalhei em centros de pesquisa. E foi uma vida paralela ao livro, mas agora o livro foi publicado. E estamos vendo aí o alívio, depois de oito anos, ter isso fora já. É praticamente uma tese, uma tese dobrada. Aquela tese das antigas, que duravam sete, oito, dez anos. Então, já pode pedir seu doutoramento aí direto, porque a pesquisa já está feita. Não tem nem o que fugir já disso. Foi, acho que, algo parecido com uma tese de doutorado, do ponto de vista do esforço, de pesquisa, etc. Mas o livro também tenta fazer uma ponte. Eu tenho graduação, mestrado em realções tracionais. Fiz mestrado aqui nos Estados Unidos em política internacional e administração pública. Mas eu trabalhei minha vida inteira como jornalista. E o livro é uma tentativa também de juntar esses dois mundos. Você escreveu um livro que tem uma densidade analítica, uma análise histórica, acho sofisticada, mas com um relato jornalístico, uma investigação jornalística, com instrumentos do jornalismo que podem tornar, sei lá, a leitura mais agradável e encadear melhor algumas ideias e por aí vai. E também atingir um público maior. Então, não é um livro acadêmico, mas também não é um livro jornalístico normal, entendeu? Fica meio entre as... Tem teoria de relações internacionais, mas ela não é explícita. Ela é implícita. A gente pode conversar um pouco das coisas que eu tentei construir o livro sobre, mas ela é um livro que está com o pé em cada canoa. É, e de fato, na leitura dele, é muito fácil acompanhar a leitura dele. Ele é muito tranquilo, ele traz muitos dados, ao mesmo tempo tem as fontes lá de onde foram retiradas todas as informações. Então, esse apreço pela questão da fonte eu acho muito interessante. Mas o essencial, o conteúdo está belíssimo, o conteúdo que retrata um Brasil protagonista na América do Sul, um conteúdo que mostra, inclusive, um Chile enquanto ator essencial nas relações aqui da nossa região, principalmente dentro do jogo, então, do que seria a Guerra Fria daquele momento. Eu vou pedir, inclusive, para você, então, falar um pouquinho disso. Como que foi construído esse livro a partir dessa ideia de um Brasil que tem interesse direto na política interna chilena, um Brasil que interveio, portanto, em outro país da região, algo que, hoje em dia, a gente deve pensar assim, nossa, mas que coisa fora do padrão, esse país que, esse Brasil que, supostamente, vamos pensar uns anos antes, que gosta de se aproximar dos colegas, da integração regional, e ali ele muito inserido nessa lógica da Guerra Fria, do combate ideológico, mas sem essa ideia de que a gente tem, muito enraizada, especialmente parte da esquerda brasileira, de que o Brasil era um grande fantoche dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é que tinha todo o interesse, o Brasil não tinha interesse nenhum e que nós fomos, de alguma forma, manipulados ou usados para isso. E aí, uma das coisas que eu gostei muito já da leitura é, não, o Brasil tem uma agenda na América do Sul. O Brasil tem uma agenda no Chile. É claro que ele faz parte de um contexto mais amplo, mas mostra que nós temos agência, para usar um termo que o pessoal tem gostado muito hoje em dia. Conta um pouquinho para a gente, então, sobre como é que foi essa construção, como é que você percebeu isso, o papel do Chile nessa balança de poder sul-americana, a atuação do Brasil e os Estados Unidos, enquanto um poder externo que exerce influência, de alguma forma. Então, o livro, um pouco, ele conta essa história dos anos 70, ele começa em setembro de 1970, quando o Chile elege um candidato socialista, Salvador Allende, à presidência. E acho que é importante entender quem era o Salvador Allende, porque outros socialistas já haviam sido eleitos em países como França, etc., mas o Allende era um socialista que propõe uma revolução de fato no Chile. quer dizer, você abolir o capitalismo, criar uma economia socialista, mas ele propõe uma revolução, como dizia o Chile na época, a empanadas e vinho tinto. Quer dizer, ao contrário do modelo cubano, que você ia ter uma guerrilha e paredão e tiro, havia um entendimento de vários pensadores socialistas chilenos e latino-americanos. O próprio Fidel flertava com essa ideia e às vezes defendia ela, de que no Chile, como você tinha uma maturidade institucional grande, você tinha partidos de massa, de esquerda, grandes centrais sindicais, tinha uma democracia muito mais avançada do que a democracia brasileira daquela época, o Brasil vivia uma ditadura, mas se você olhar, por exemplo, o papel dos militares na política chilena ao longo do século XX, comparar com a realidade no Brasil na Argentina, o Chile era um país muito único, os militares praticamente não ocuparam poder em nenhum momento. Tiveram alguns governos de transição com a intervenção militar, mas saíram de cena logo e havia uma classe política muito poderosa e você tinha uma clara divisão programática, esquerda, socialista, você tinha a democracia cristã, que era um partido de centro-esquerda, de classes médias, você tinha uma ala conservadora ligada à elite de terras e de exploração de minério chileno. Então, chega 1970, a Allende é eleito com essa proposta de fazer uma revolução a partir do Estado, a partir da democracia burguesa, para usar o chavão marxista da época. E aí, o Brasil, primeiro, o governo Médici, o Brasil da ditadura estava no auge da tortura e do milagre econômico ao mesmo tempo, o governo Médici não acreditava que o Allende ia ganhar e, quando o Allende ganha, aí disparam todos os alarmes em Brasília e você olha os documentos brasileiros, tanto da Embaixada do Brasil no Chile, as discussões feitas no Conselho de Segurança Nacional, que era um pouco o cérebro estratégico do Planalto, aí o Chile, do nada, em razão da eleição do Allende, vira uma enorme ameaça à segurança nacional brasileira, segundo a ditadura. Começa-se a dizer que o Chile é a cabeça de ponte do comunismo internacional voltada ao Brasil. Ou seja, a comparação, claro, era com Cuba, a ideia de que você tinha uma nova Cuba na região, só que, ao contrário de Cuba, que estava isolada no Caribe, era o velho Chile, que havia sido um aliado histórico do Brasil, um aliado, talvez seja uma palavra difícil de ser usada, o Brasil não tem muitos aliados, mas um país com o qual o Brasil tinha ótimas relações sempre, de repente virava uma grande ameaça estratégica. Até o barão do Rio Branco dizia que entre o Brasil e o Chile há uma amizade sem limites, um pouco trocadilho com a história de não ter fronteira, mas ter um histórico de excelentes relações bilaterais. Então, quando isso acontece, o Brasil identifica o Chile como a maior ameaça regional ao regime criado em 1964, a ideia de que o Brasil, o Chile se converteria em uma espécie de hub aí, ou de grande centro de treinamento de guerrilhas brasileiras e de outras partes da região, e aí o Brasil se envolve numa campanha intensa e de vários níveis, que é um pouco o que o livro discute, a primeira parte do livro, quer dizer, você teve um cerco diplomático do Itamaraty, o Itamaraty começou a fazer uma campanha regional na América Latina intensa para isolar o Allende, mostrar que o Allende era um grande radical, no momento em que o Allende enviava sinais de moderação, tanto para o Brasil quanto para outros países, a ideia de que o Chile faria essas mudanças do plano doméstico, mas que tentaria estabelecer relações cordiais e positivas com o Brasil e qualquer outro país da região, mas você também tem a ditadura se envolvendo em vários esforços para se opor ao regime, à democracia chilena. Então, desde você tentar identificar militares chilenos que poderiam dar um golpe, desde o começo a imprensa brasileira já fala em replicar o modelo de 64 no Chile, há um entendimento de que o que foi feito no Brasil contra o Jango pode ser feito no Chile de Allende, e você tem apoio brasileiro a grupos de extrema direita, grupos terroristas, grandes grupos econômicos brasileiros, como a Confederação Nacional de Indústrias, apoiando os chamados grêmios sindicatos patronais do Chile, que foram absolutamente essenciais nessa campanha contra o Allende, a imprensa brasileira logo no começo já fazendo referências a uma possível solução à brasileira em 1964 no Chile, e aí vem o golpe de 73, o Brasil, ainda do governo Médici, oferece apoio incondicional aos algózes do Allende, é o primeiro país a reconhecer a junta militar liderada pelo Augusto Pinochet. Um mês depois do golpe, há agentes brasileiros atuando dentro do estádio nacional, que é o principal estádio do Chile, que foi convertido numa prisão de todo tipo de opositores ou suspeitos, milhares de pessoas passaram pelo estádio nacional, incluindo vários brasileiros, e a ditadura brasileira também oferece apoio político diplomático, aqui na ONU e em Nova Iorque, bilateralmente com vários países europeus, apoio financeiro, o primeiro país a oferecer crédito e oferece crédito subsidiado ao Chile, o Chile se torna um dos principais mercados da indústria bélica brasileira, e por aí vai. Então você tem o momento do apoio ao golpe, perdão, o momento de oposição ao Allende, o momento do apoio ao golpe, e a terceira parte do livro é sobre essa vontade da ditadura de fazer com que a junta chilena fosse viável, conseguisse impor a ordem e aniquilar, por assim dizer, a ameaça da esquerda. Mas, ao mesmo tempo, o governo Geisel, que assumiu o poder em março de 1974, então seis meses depois do golpe no Chile, entra prometendo uma transição lenta, gradual e segura, a transição em direção a um regime civil. E, nesse sentido, o Pinochet, que já naquele momento encarnava a violação dos direitos humanos na América do Sul, se torna uma figura muito incômoda. Então é essa a dinâmica que se faz até o final da ditadura brasileira, até o governo Figueiredo. Um pouco esse é o arco narrativo do livro, não vou contar todos os detalhes, senão ninguém vai ler o livro, já vou resumir aqui. Mas, voltando à tua pergunta de o papel do Brasil na região, acho que o livro se contrapõe a duas teses principais. A primeira, como você estava dizendo, desde 1973, quando o Allende cai, é uma derrota acachapante da esquerda latino-americana. O Allende era, eu diria da esquerda mundial, o Allende era uma referência não só na América Latina, mas para gente como o Mitterrand, na França, ou para os socialistas italianos, eles olhavam para o Chile. Naquele momento eles também estavam tentando fazer coalizões eleitorais entre grupos de socialistas e comunistas para chegar no poder, eles olhavam o Chile como uma espécie de janela para o futuro, onde uma coalizão de esquerda realmente conseguiu chegar ao poder com um projeto revolucionário. Então, naquele momento existe uma certa racionalização de que você precisa achar um pouco culpados externos, eu diria assim, para a tragédia chilena. E é nesse contexto que, por exemplo, o Gabriel Garcia Marques escreve um texto falando que os Estados Unidos não precisavam mais enviar marines para derrubar governos da América Latina, porque eles tinham os generais brasileiros. E aí você vê o que a imprensa cubana publicava na época, era muito sobre um eixo Brasília-Washington, um eixo anticomunista na região. E é um pouco isso, a ideia, aquela caricatura de que os gorilas brasileiros, os generais brasileiros eram manipulados pelo tio Sam como marionetes, aquela coisa bem de guerra fria. E é uma caricatura que, como todas as caricaturas, ela esconde muito mais do que revela. E o livro mostra como, na verdade, a ditadura brasileira interveio no Chile porque ela tinha interesses estratégicos que ela reconhecia no Chile, nesse sentido de olhar o Allende como uma ameaça existencial ao regime de 64. Ela tinha interesses econômicos, ela tinha boa parte da repressão olhava o Chile como a grande fronteira na luta contra os inimigos internos, quer dizer, exilados brasileiros. E o livro fala muito sobre o papel do Itamaraty na perseguição a exilados e a opositores, tanto gente da luta armada como acadêmicos e pessoas. É importante lembrar que o Chile, naquele momento, até 1973, era a capital do exílio brasileiro, Santiago. E aí é essa, eu diria, a outra parte do debate do livro, porque um pouco, acho que a história da política externa brasileira, da ditadura, sobretudo, é contada de uma forma que sempre me pareceu muito distorcida. Até o Rick Cooper escreveu esse livro grande, o Manual de História da Política Internacional Brasileira, já ainda um pouco contestando isso, no sentido de que a política externa brasileira não pode ser divorciada da política doméstica do Brasil. Acho que muitos dos manuais que eu li na graduação e na pós-graduação em RI no Brasil, elas tratam a diplomacia, o Itamaraty, como algo praticamente exógeno, externo, das dinâmicas internas, da natureza do regime brasileiro e esse tipo de coisa. E nessa narrativa, quer dizer, eu acho que o papel de vários diplomatas que se tornaram referência no campo das relações internacionais, da história das relações internacionais, a história é contada no sentido de que, de fato, havia um embaixador anticomunista no Chile, talvez houve alguns militares, agentes da repressão que foram ao Chile, mas que, durante a ditadura, o Itamaraty se manteve preso aos interesses permanentes do Estado brasileiro, seja lá o que isso quer dizer, e ele pôde, de alguma forma, se separar do aparato de repressão, se insular do regime, como se tivesse a ditadura e tivesse o Itamaraty e fossem coisas que pudessem ser separadas. O livro mostra que absolutamente não, que não se tratou, a oposição brasileira não se tratou de uma questão de pessoas que se opunham ao Allende, ou pessoas que apoiaram o golpe, ou pessoas que apoiaram o Pinochet depois, a construção do regime, mas tratou de uma política de Estado. E uma política de Estado, quando eu digo isso, eu quero dizer que o Itamaraty tinha agências de repressão internas, como a Divisão de Segurança e Informação, como o Centro de Informação do Exterior, com uma cadeia de comando clara, na qual decisões-chave passavam pelo gabinete do Ministro das Relações Exteriores, por exemplo, o destino de brasileiros presos no Estado Nacional e a decisão de não, de proibir o retorno de todos eles, que era uma decisão patentemente ilegal, sendo que o Brasil sabia que as pessoas tinham alto risco de serem torturadas e mortas no estádio nacional. Essa foi uma discussão feita dentro do gabinete do Ministro das Relações Exteriores com o SNI. Os documentos mostram isso claramente. Boa parte das decisões sobre Chile também ocorreram no Palácio do Planalto. Então, você vê uma cadeia de comando que vai da copa do regime, por assim dizer, até as raízes do sistema, que são realmente os porões da ditadura, onde o Chile também era visto, como eu disse, como uma das grandes fronteiras na luta contra o inimigo interno. Então, nesse sentido, quer dizer, o Itamaraty foi parte fundamental da repressão a brasileiros fora das fronteiras nacionais. Acho que é isso que o livro mostra e tenta mostrar de uma maneira muito detalhada. Boa parte do tempo do cônsul do Brasil em Santiago era gasta tentando recrutar informantes na comunidade de exilados, compartilhando informações com o adido militar brasileiro em Santiago, mandando informações para a Divisão de Segurança e Informação do Itamaraty, que eram repassadas às agências de informação das três forças e ao SNI. Então, quer dizer, é difícil separar as duas coisas. O Itamaraty se tornou um instrumento da repressão fora do Brasil, sem falar de toda a campanha que o Itamaraty fazia para silenciar as denúncias de tortura e violação dos direitos humanos no Brasil. E eu digo isso, obviamente, não quero dizer que todo mundo que estava no Itamaraty colaborou e que tem as mãos sujas de sangue ou esse tipo de coisa. Mas não, é muito pelo contrário. Você tem pessoas que desafiaram a ditadura de dentro do Itamaraty, de dentro do aparato burocrático, por exemplo, transportando lista de torturadores que foram distribuídas para a índice internacional. O livro mostra que mesmo pessoas dentro do Itamaraty começaram a contestar, em um dado momento, o radicalismo brasileiro em relação ao Chile. Então, você tem essa tensão também. Você tem uma decisão institucional da cadeia de comando de enquadrar o Itamaraty nesse sentido, mas você teve pessoas que questionaram isso. Então, eu acho que são esses, diria, os dois grandes debates que o livro trava. E eu espero que seja uma porta aberta e que outros vão expandir esse tipo de interpretação ou vão tentar entender melhor como isso ocorria para outros lados também. Acho que o livro fala muito do Chile, fala também do golpe na Bolívia, em 71, no qual o Brasil teve um papel importante, a destruição da esquerda e a consolidação da ditadura no Uruguai também, no início da década de 70, o Brasil teve um papel importante lá. Fala também de plano Condor, etc. Então, tem muita coisa a ser pesquisada nesse sentido. E eu acho que o que a gente está vendo cada vez mais é a pesquisa de política externa brasileira encontrar a pesquisa de história política brasileira e de história global. Então, eu espero que o livro se encaixe nessa tendência e faça com que mais pessoas tenham um pouco a curiosidade de ir por esse caminho. Achei que você fez um arranjo ali perfeito de contar, sem dar muito spoiler, o que vai acontecer. Em termos históricos, eu concordo plenamente contigo. Eu comecei a faculdade de história agora, inclusive, por causa disso. Eu quero ter uma visão mais de historiador para dentro das RI, que acho que falta muito. A área de história das RI, enquanto não complementa a política internacional, enquanto a análise de política externa, ainda não conversam muito, pelo menos no Brasil. Tem sido algo muito colocado como se fossem fatores estruturais de um lado, fatores individuais de outro, fatores dos atores especificamente de outro. E essa contribuição, acho que é justamente o que você disse, para trazer as pessoas a novas pesquisas, a buscar novas fontes, novas informações. Então, ela tem essa contribuição, além de tudo. E, para além da questão da política externa brasileira, que é a questão de dois pontos principais que você colocou, pelo que eu entendi, que é o primeiro, o papel do Itamaraty, enquanto ator político, superimportante. E o segundo, que é a do Brasil, em termos da sua região, não sendo pura e simplesmente uma marionete. Nesse segundo ponto, então, puxando para uma questão mais estrutural, para uma visão mais das relações internacionais. O Brasil se enxergava enquanto parte dessa engrenagem da Guerra Fria? Ou a gente adotou, de fato, esse discurso enquanto parte dessa política de Estado? Acho que as duas coisas podem combinar entre si, não precisam anular uma a outra, mas é no sentido de entender, bom, existe, então, um subsistema específico na América do Sul, que a gente já vinha conversando, inclusive, fora da câmera e tal. Existe uma forma de pensar em que o Brasil se vê enquanto ator protagonista, de parte de um jogo maior, ou ele está, de fato, só participando a partir dessa lógica ideológica e tal? Então, o que você acha? Como é que você enxerga essa questão da posição do Brasil, em termos de estrutura, de posicionamento frente às grandes potências e à disputa bipolar? Não há dúvida de que o Brasil, naquele momento, e acho que o Brasil, desde 1964, se via como uma das pontas de lança na luta contra o comunismo internacional, claro, na América do Sul, sobretudo, até menos do que na América Latina, acho que o foco era a América do Sul. E é interessante notar que o Brasil era visto também como tal. Você vê, por exemplo, a eleição, uma das cenas do livro, logo no começo, aliás, na eleição do Allende, a embaixada brasileira, ela fica ainda, aliás, no centro de Santiago, e quando eram as passeatas do Allende, todo mundo xingava a embaixada do Brasil, mas quando havia as passeatas do candidato da direita, anticomunista, todo mundo louvava o Brasil e o embaixador ficava todo orgulhoso. O Brasil estava totalmente associado a um dos lados pela própria natureza do regime instaurado em 1964. Era visto como um dos grandes defensores ou um dos grandes lutadores contra o comunismo na região naquele momento. Agora, é importante dizer também que, acho que o livro dialoga com... Eu volto à questão que acho que o regime importa muitíssimo. A gente vê como, por exemplo, em 1970, por causa de uma eleição, o jogo geopolítico muda radicalmente na América do Sul. O Brasil, do nada, começa a olhar ao Chile como sua principal ameaça regional. E muito, quer dizer, você olha, por exemplo, algumas teorias realistas, etc., mais radicais, eu diria, elas não dão conta de explicar isso. Por que um regime que se percebia como tal, por que a identidade do regime era tão fundamental para entender as ações dele no plano internacional? Pelo arranjo de poder somente não faria tanto sentido. O peso geopolítico chileno não mudou por causa de uma eleição, era muito mais a percepção da ameaça do Brasil em relação ao Chile. E também tem, eu diria que, para usar um conceito que foi usado e abusado, mas o livro fala muito sobre soft power também. E soft power no seguinte sentido, você olha os documentos da inteligência brasileira, da repressão brasileira, os documentos do governo americano, o CIA, o Departamento de Estado, e as conversas de bastidores dos membros da junta militar no imediato pós-golpe, então, 73, todos eles fazem referência a um tal modelo brasileiro. Todos falam desse tal modelo brasileiro. E que é justamente a ideia de que você pode criar no Chile, ou em qualquer lugar da América Latina, ou do mundo, talvez, mas vou ficar aqui só com a América Latina, um regime militar anticomunista que derruba um, sei lá, populista, socialista, ou o que seja, para instaurar ordem, garantir que o país fique em um determinado lado da Guerra Fria, e permitir o progresso, ordeiro, vamos assim dizer, controle das forças progressistas dentro da evolução histórica da região. E isso, quer dizer, o Brasil encarnava isso, e era uma fonte de poder e prestígio para o Brasil também. E os Estados Unidos reconheceram isso, os Estados Unidos do Nixon e do Kissinger viam no Brasil não só o peso geopolítico que o maior país da região tinha e poderia desempenhar, mas também o que o Brasil representava para os outros países da região. E, de fato, você tem uma viagem famosa que o Médici faz aos Estados Unidos para se encontrar com o Nixon no final de 71, e o Nixon fala, é uma frase que ficou célebre, que é para onde vai o Brasil vai a América Latina. E foi, assim, é uma frase que pegou muito mal para o Brasil, o Brasil teve que passar anos fingindo que não tinha pretensões hegemônicas na região, ou de liderança na região, mas é uma frase meio premonitória, porque ela foi dita em 1971, você tinha acabado de ter o golpe, que eu falei, na Bolívia, do Hugo Banzer, o Uruguai já se encaminhava para um regime ditatorial anticomunista, você vai ter o golpe militar no Chile em 73, menos de três anos depois você tem o golpe na Argentina. Então, de fato, se você olhar meados de 1977, 78, de fato, a região foi para onde o Brasil estava indo, de você ter um regime anticomunista aliado aos Estados Unidos, mas aí a gente pode conversar também que não foi um aliado incondicional, eu diria que as ditaduras sul-americanas não foram aliadas incondicionais nos Estados Unidos. E acho que isso tudo desafia um pouco a versão da geopolítica pura, do realismo old school, por assim dizer, que meio ignora, trata com a black box famosa os Estados, e também acho muito difícil a gente entender a história sul-americana dos anos 70 só a partir das lentes do realismo, porque, um exemplo, você teve a Operação Condor e vários esforços conjuntos de ditaduras, ditadura chilena, ditadura argentina, ditadura uruguaia, esforços conjuntos de repressão, incluindo matando gente aqui nos Estados Unidos, assassinando pessoas na Argentina e por aí vai, mas, ao mesmo tempo, essas ditaduras tinham disputas enormes de fronteira, e, no caso do Chile e da Argentina, quase chegaram a uma guerra de fato por causa do estreito de Beagle no final dos anos 70. Então, quer dizer, acho que a nossa história sul-americana tem várias camadas de complexidade que demandam mais do arcabouço teórico, e, claro, hoje em dia a gente tem muito mais referências teóricas, mas eu diria que a identidade desses regimes, para mim, tem um papel absolutamente central para entender a política que eles desenvolveram em âmbito regional. Bom, pessoal, vocês viram que tem muito material aí para pesquisar e para se inspirar, inclusive, em termos de teoria das relações internacionais, história das relações internacionais, política internacional como um todo, história da América do Sul, política da América do Sul, tem muito conteúdo legal, é um livro superinteressante, gostoso de ler, então, eu quero só agradecer aqui ao Roberto Simon, pelo tempo disponibilizado aqui para a gente, por ter participado aqui conosco na dupla com consulta, por isso, eu, inclusive, não vou dar mais nenhum spoiler, vou deixar por aqui, e vou sugerir para que vocês, então, compram o livro, né, tem em vários locais, em várias plataformas aí, para vocês verem que o conteúdo é como eu estou dizendo para vocês, eu garanto, muito bom. Obrigado novamente, então, Roberto. Obrigado, espero que quem leia o livro goste também, mas obrigado por me receber. É isso aí. Inclusive, na descrição vai ter link para vocês comprarem online o livro, tá? Quem quiser, já olha aí embaixo. Igual, vou mostrar nossas redes sociais, as minhas desafias do canal, para vocês poderem seguir. E, claro, se você gostou, então, aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, o seu comentário, e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.